Salve, salve, nação carvoeira! Com o sonho do acesso ainda vivo, o Crissima treina de olho em outra conquista. Apesar de a torcida estar focada em secar os adversários e encostar de vez no G4, o Crissima trabalha com uma possibilidade de conquista ainda mais real, e que pode mudar muita coisa para a temporada 2023. Se você é torcedor do maior clube do estado, não deixe de se inscrever aqui no canal, pois acompanharemos diariamente o desenrolar dessa história que pode ser maravilhosa para o torcedor do Tigre. Pois bem, o Tigre está se preparando essa semana para encarar o Ituano no sábado. O jogo será no majestoso e a torcida carvoeira tem mais de um motivo para comparecer. Não bastasse torcer pelo Tigre e secar dois adversários que brigam pelo acesso e jogam entre si, Vasco e esporte, o Crissima vive outra grande expectativa além do sonho do acesso. E essa expectativa é a de uma classificação para a Copa do Brasil de 2023. Isso mesmo. O Crissima precisa ficar na frente do Guarani para garantir uma viga direta na Copa do Brasil através do ranking ACBF. É isso aí! O Tigre que é um dos grandes clubes desta competição, pois já teve o gostinho de levantar essa taça, pode garantir mais uma participação nessa importante disputa do futebol nacional. E por que participar da competição seria tão importante? Pois além de termos mais jogos em casa, o que gera muito mais renda e mantém alto nível de sócios, a Copa do Brasil tem uma premiação bem generosa desde as fases iniciais da competição. A premiação é até maior que a oferecida aos clubes que disputam a Série A do Brasileirão. Então essa classificação significa dinheiro nos cofres tricolores, elenco reforçado e grandes jogos para 2023. Nos próximos vídeos iremos detalhar quais as reais chances de o Crissima chegar na Copa do Brasil de 2023. Por isso não deixe de se inscrever no canal para que o YouTube te avise quando tiver vídeos novos por aqui. Ah, e não deixe de postar aí nos comentários. Você acha que o Crissima consegue a vaga na primeira divisão e na Copa do Brasil? Ou só a vaga na Copa do Brasil? Fique ligado! E até o próximo vídeo! Fique ligado! 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 A CIDADE NO BRASIL